A Pé é Minha Mãe O Mar é o meu chão O Verde é a Luz Sorrindo em meu olhar Pois eu digo É mesmo um sonho, um rio Tudo será como deve ser Quero estar com você lá Eu garanto É um lugar diferente A minha gente carrega uma cruz Mas tem força para mudar Trains, taste of a tropical fruit Romantic language of the Portuguese Melody on the wooden flute Samba floated in the summer A minha gente carrega uma cruz A minha gente carrega uma cruz Mas tem força para mudar E eu garanto A minha gente carrega uma cruz You can close your eyes You can trust the people of paradise To call your keeper and to tender your provis Oh, what a night Wonderful one in a million Rosen fire Brazilian Oh, holy southern cross Later on Kick him way downtown in a tin can I can't come down from a pen's hand I never drove such a loss When they say O lugar de onde eu vim Brota no coração O lugar onde eu nasci Está muito em mim O lugar que a gente sonhar Pode existir, existirá Viva em nós e viverá Enquanto houver canção Caught in the rays of the rising sun On the run from the soldier's gun Shouting out loud from the angry crowd Mild, wild, wild, and a hungry child I'll tell you It's more than a dream I was there on the very day I was there on the very day But it's more than the shining light Mais do que a luz do olhar More than the shining light Mais do que o verdejar More than the hidden hill Tudo que não se viu More than the concrete cry Mais do que o redentor Mais do que o terra Mais do que a terra Mais do que a terra Mais do que o céu Mais do que o céu Mais do que o céu More than a hundred child A fome a luz do rei More like a dust child O tempo a luz curtir More than a million Mais do que o céu Mais do que o céu Te amamos pra sonhar Música Música